Para você que gosta de negócios na área de alimentação, que já ouviu falar de um amigo, de uma amiga, de um parente, fala assim, ó, investe num mercado de alimentação que todo mundo come, e é uma verdade, né? Todo mundo gasta dinheiro com alimentação, seja classe A, B, C, D, E, enfim, não interessa, todo mundo gasta dinheiro com alimentação, quem nunca foi num restaurante, quem nunca foi numa operação de franquia de alimentação. Motivo pelo qual hoje eu vou falar para vocês 10 opções lucrativas de franquias na área da alimentação, de hamburgueria, enfim, tem muita coisa bacana. Se você quer investir nesse mercado, acompanha o vídeo até o final, que hoje eu vou falar de 10 opções super legais para você investir nesse ano. Fala, galera, meu nome é José Fugisse, esse canal aqui, ó, é para você que quer realizar o sonho de ter seu próprio negócio, que não sabe muito bem onde investir, está com aquele medinho de tirar, olha aí, o dinheiro que você economizou a vida inteira. Então, antes de você tomar essa decisão, você tem que assistir os nossos vídeos, toda semana tem conteúdo para que você possa ter mais informação, para antes de tomar uma decisão tão importante da sua vida, que é realizar o sonho de ter seu próprio negócio. Então vai lá, vou ficar te esperando, clica no inscrever-se, clica no sininho, para que o YouTube te avise aí toda hora que tiver um conteúdo bacana para você. A primeira franquia que eu trago hoje para vocês é a Feechips. A Feechips, eu já falei em outros vídeos, mas eu gosto de ressaltar. A Feechips, de fato, é um negócio de alimentação que eu gosto bastante, que é a única empresa de franquia, a única franquia de alimentação especializada na culinária inglesa, né? Para quem já viajou para a Europa, já deve ter visto esse conceito, né? Fish and Chips. E foi exatamente essa pegada, esse conceito que eles trouxeram para o Brasil, que é fazer lá o peixe empanado junto com a batata frita. Eles criaram o modelo de negócio de 2013, o Ernst aí, inclusive, ele foi para o Shark Tank aí, tentar buscar investimentos aí. Então o cara foi bem acelerado mesmo, o modelo de negócio dele bem diferente, bem inovador. Começou lá com o Food Truck e aí começou a crescer, crescer, crescer. Hoje está espalhado em várias unidades no Brasil inteiro. O legal da Feechips, que hoje eles têm um cardápio muito diversificado. Eles não têm só o Fish and Chips, ele tem outras coisas, tem pratos, tem petiscos, tem hambúrgueres, enfim. Tem um monte de produtos para que você, como franqueado, possa explorar em vários momentos ao longo do dia. Porque essa é uma das pegadas na hora que você está escolhendo uma franquia. Você tem que ver aquela operação de franquia que tem maior potencial de faturamento. Se você tem produtos para atender o cliente no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, essa é uma operação que você tem que abrir os olhos, porque pode ser uma boa opção para você investir no ramo de alimentação. E não só investir naquela franquia, que você só vai vender happy hour, por exemplo. Você não pode ficar dependendo só do happy hour para poder monetizar e ganhar dinheiro com aquela franquia. A Feechips tem um mix de produtos super diversificados que você vai trabalhar em vários momentos ao longo do dia. Muito legal uma parceria que eles fizeram com a cervejaria Germânia. Então, para quem nunca tomou um Shopping Germânia, espalhado aí no Brasil inteiro, os caras fizeram uma parceria, tem um quiosque Shopping Germânia bem bacana. Então, aliando toda a qualidade da Germânia e com os produtos da Feechips, você vai poder comprar uma franquia com essas duas grandes marcas. A Feechips tem quatro modelos de negócio. Tem a loja de rua, loja de shopping, o quiosque e também o container. Então, para você se adequar dentro do local que você quer explorar o mercado, a sua região, a sua comunidade, eles têm um formato adequado para você. Vamos para os números. Investimento inicial do quiosque, R$ 129 mil. Do container, R$ 187 mil. Da loja de rua, R$ 199 mil. E da loja de shopping, a partir de R$ 230 mil. Os royalties, eles são de 5% sobre o faturamento bruto. A taxa de publicidade é de R$ 400 por mês. O capital de giro é de R$ 10 mil, já incluso no investimento inicial que eu falei para vocês. A margem de lucro é de 20% a 25%. O faturamento médio mensal é em torno de R$ 50 mil. E o prazo de retorno é em torno de 12 meses. Quer saber mais dessa franquia diferente e lucrativa? Vou deixar aqui o link embaixo na descrição do vídeo. A segunda franquia que eu trago hoje para vocês é a Tiquenthal. Pô, esse mercado de frango frito está bombando no Brasil. E a Tiquenthal é um dos modelos de negócio de franquia que também está bombando no Brasil. Então, eu, se eu te fosse escolher uma operação de franquia para eu abrir, ou para o meu pai, para um amigo, etc. Uma das dos nichos que eu iria escolher é exatamente esse mercado. Porque quem não gosta de comer é aquele frango a passarinho, aquele frango fritinho gostoso, com aquele empanado super crocante. Pô, é muito legal, muito bacana. E eu já disse, que eu cheio de fome. E agora, agora, com o impulsionamento do delivery aí, muitas pessoas não saem de casa, quer pedir por telefone, quer entregar em casa, é uma ótima mistura aí para você vender para as famílias, né? Porque a família está cansada de comer só pizza, só japonês, só chinês, quer uma opção diferente. E o frango frito é uma grande opção para você. Pô, por que frango frito? Porque tem muita gente que está deixando, inclusive, de fazer fritura dentro de casa. Eu mesmo sou um exemplo disso. Porque faz sujeira, faz fumaça, faz... deixa a casa empesteada aí do sabor... do cheiro da fritura. Você prefere, muitas vezes, comprar isso em outro estabelecimento, e é um dos casos, né? Por isso que muita gente consome produtos da Tiquenthal. Eles têm um mix de produto também variado, que não é só o frango frito. Também tem hambúrguer, também tem outros produtos para que você possa explorar ali, tanto a hora do almoço, quanto a hora do jantar, o horário do happy hour. Eles têm vários formatos de negócio também, desde um dark kitchen, mas também loja de rua, e também ali o modelo to go, né? Que você pega e leva para casa. Basicamente é um lugar que você vai criar uma operação, uma cozinha, para você poder produzir aquele determinado produto, para entregar para as pessoas que vão comprar ali no local, ou para você entregar via delivery também. Vamos para os números. O investimento inicial da Dark Kitchen é em torno de R$ 70 mil, e o modelo delivery a partir de R$ 75 mil. O RODS é de 5% sobre o faturamento bruto, o fundo de propaganda é de 3% sobre o faturamento bruto, faturamento médio mensal em torno de R$ 45 mil a R$ 60 mil por mês, o prazo de retorno é em torno de 14 meses. Quer saber mais dessa franquia? Também vou deixar aqui o link na descrição. A terceira franquia que eu trago hoje para vocês é Bebelu Sanduíches. É uma rede de franquias que oferece sanduíches, milkshakes, petiscos. Para quem é do Nordeste já deve ter ouvido falar, já viu essa operação. É bem comum você encontrar em vários shoppings ali do Nordeste, nos principais shops, pontos de rua também. Essa é uma marca muito forte no Nordeste do país. Eles trabalham com delivery e com e-commerce e hoje eles estão presentes em mais de 10 estados espalhados no Brasil. Vamos para os números. Investimento inicial a partir de R$ 345 mil. O RODS é de 5% sobre o faturamento bruto, o fundo de propaganda é de 2% sobre o faturamento bruto, faturamento médio em torno de R$ 120 mil e o prazo de retorno é em torno de 18 a 24 meses. A quarta franquia que eu trago hoje para vocês é o Big X Picanha. Big X Picanha, para quem não conhece, pessoal aqui de São Paulo provavelmente deve conhecer, é uma rede aí de hamburgueria, que hoje não vende só hambúrguer, tem um mix mais variado, mas eles ficaram muito conhecidos aqui por vender o hambúrguer de picanha. Pô, aqui é uma delícia, diga-se de passagem. Eu sou super fã, quando eu tinha ali na Avenida Bariapuera, eu não saía de lá, bati a carteirinha lá e comia o Big X Picanha. Inclusive, galera, do Big X Picanha, se vocês quiserem mandar umas degustações para a gente aqui, né, Matheus? A gente aceita, né? Pode mandar, né, Matheus? Vou deixar aqui o link da descrição, o endereço para mandar, né, Matheus? Eles estão na estrada aí desde 2007, franqueando o modelo de negócio. E vamos para os números. Investimento inicial de R$ 230 a R$ 630 mil. O Reuters é de 6% sobre o faturamento bruto. O fundo de propaganda é de 2% sobre o faturamento bruto. O faturamento médio mensal é em torno de R$ 100 mil. E o prazo de retorno é de 24 a 36 meses. A quinta franqueia que eu trago hoje para vocês é a Bonaparte. É uma rede de franquias focada ali em frutos do mar, em camarão, tem vários pratos gostosos aí. Também são muito fortes no norte e nordeste do país, tá? Vamos para os números? Investimento inicial a partir de R$ 560 a R$ 750 mil. O Reuters é de 6% sobre o faturamento bruto. O fundo de propaganda é de 2% sobre o faturamento bruto. O faturamento médio mensal é em torno de R$ 130 mil. E o prazo de retorno de 24 a 36 meses. A sexta franquia que eu trago hoje para vocês é a Burger Mais, que tem uma pegada que o cliente monta o lanche da forma que ele quer. Tem 14 ingredientes que você pode escolher e você pode montar o seu lanche lá. Essa aqui é um dos diferenciais. Eles não têm só isso. Também tem milkshake, tem outros aperitivos, para que você possa explorar o negócio em vários momentos durante o dia. Vamos para os números? Investimento inicial a partir de R$ 212 a R$ 680 mil. O Reuters é de 6% sobre o faturamento bruto. O fundo de propaganda é de 2% sobre o faturamento bruto. O faturamento médio mensal é em torno de R$ 100 mil. E o prazo de retorno é de 24 a 36 meses. A sétima franquia que eu trago hoje para vocês é a Laçaburger, que trabalha nesse ramo de hamburgueria. Esse é um ramo que está crescendo bastante. E aí surge uma dúvida que você tem. Eu vou falar de hamburgueres de forma geral, não necessariamente só do Laçaburger. Pô, a hamburgueria é um bom negócio? Depende. Depende de como é que está o mercado, a região que você vai querer abrir, quais são os competidores locais. É porque às vezes você está numa região que seus competidores são medíocres. Pô, se você fizer um trabalho decente, fazer um feijão com arroz bem feito, você vai ter sucesso. Por mais que tenha muitos competidores, muitas hamburgueres surgindo por aí, se você fizer um bom trabalho, atender bem, um produto de qualidade, eu tenho certeza que em muitas regiões do Brasil, você vai ter sucesso. Porque na cá, entre nós, tem muita gente fazendo isso, mas tem muita gente fazendo um produto medíocre com atendimento medíocre. A Laçaburger faz, utiliza ingredientes de qualidade, sem conservantes. Eles têm lá uma maionese própria que eles fazem com o ovo pasteurizado, para não ter aqueles problemas lá de... Como é que chama aquele problema lá do ovo? Salmonella. Aqui não vai ter problema de salmonela, tá? Vamos para os números? O investimento inicial é de 580 a 800 mil reais. O Reuters é de 6% sobre o faturamento bruto. O fundo de propaganda é de 2% sobre o faturamento bruto. O faturamento médio mensal é em torno de 190 mil reais. E o prazo de retorno é de 24 a 36 meses. A oitava franquia que eu trago hoje para vocês é a Lanchão e Companhia. A Lanchão e Companhia tem mais de 60 lojas espalhadas em 8 estados brasileiros. Eles estão no mercado desde 89 e a partir de 2006 eles começaram o processo de expansão. Hoje eles têm vários formatos de negócio. Eles têm o modelo Fruit Truck, tem o modelo de loja de rua, loja de shopping. Enfim, tem um modelo, um formato específico para que você possa abrir na sua região, na sua comunidade. Vamos para os números? Investimento inicial é a partir de 260 mil reais. O Reuters é de 5% sobre o faturamento bruto. O fundo de propaganda é de 1% e o prazo de retorno é de 18 a 36 meses. A nona franquia que eu trago hoje para vocês é a Parmédio, Grelhados e Lanches. Então como o próprio nome diz, eles trabalham com grelhados e lanches também, tá? Uma coisa bacana, uma curiosidade, porque eles se comprometeram que até 2025 eles não vão mais comprar ovos em que a galinha fica engaiolada. Vamos para os números? Investimento inicial é a partir de 230 mil reais. O Reuters é de 4% sobre o faturamento bruto. O fundo de propaganda é de 1% sobre o faturamento bruto. O faturamento médio mensal é em torno de 120 mil reais. E o prazo de retorno é de 24 a 36 meses. A décima franquia que eu trago hoje para vocês é a ATW Delivery Brands. Eles têm duas marcas, uma chama Gringo e outra chama N1 Chicken. É N1 Chicken. Ambas as marcas trabalham com o modelo de Dark Kitchen. O que é Dark Kitchen? Para quem não sabe, Dark Kitchen são aquelas cozinhas, o inglês fala, né? Cozinha escura, cozinha escura, né? Que significa basicamente a Dark Kitchen em que você tem uma cozinha e que você não tem uma identidade visual de fachada. Ou você não tem aquela preocupação de trabalhar a questão de atendimento do cliente no ponto de venda porque você faz toda a entrega e o relacionamento do produto através dos motoboys. Então, geralmente, as Dark Keys trabalham exclusivamente com delivery. Vamos para os números? Investimento inicial a partir de 159 mil reais para você operar três marcas dentro da Dark Kitchen. A taxa de franquia é de 50 mil reais. O hot é de fixo por mês, de 3.600 reais para as três marcas que você vai operar dentro da Dark Kitchen. A taxa de marketing é de 1.600 reais por mês para você operar essas três marcas dentro da Dark Kitchen. O faturamento médio mensal é em torno de 150 mil reais. A lucratividade é em torno de 20% e o prazo de retorno é em torno de 9 a 16 meses. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar duas opções de vídeo aqui para você para que você possa ter mais informação, mais conteúdo antes de tomar uma decisão tão importante na sua vida que é realizar os sonhos de ser o próprio negócio. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e até mais. Fui!